Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal da minha bancada. Continuamos então aqui com as ferramentas da bateria. Hoje tenho aqui para vos apresentar uma rebarbadora a 230mm da bateria da Makita. Tenho então aqui a rebarbadora da Makita DGA900Z. É uma potente rebarbadora de 230mm, alimentada com duas baterias de 8V em série, o que proporciona uma potência semelhante a uma rebarbadora elétrica. Com o motor BL sem escovas, é mais eficiente, reduz a fricção e o aquecimento do motor e poupamos aqui as baterias. Fazendo 6.000 rotações por minuto, utiliza discos de 230mm. Vem equipada com o sistema de mobilização, que protege o operador de eventuais desconexões e conexões da bateria. Tenho o arranque suave, que ao mesmo tempo facilita a entrada no corte e evita puxões no arranque. Tenho travão elétrico com paragem instantânea. Com sistema ADT, controle automático de velocidade. A máquina ajusta automaticamente a velocidade de corte em função da carga. Eu fiquei bastante impressionado com esta ferramenta. É uma ferramenta que podemos levar para qualquer lado, sem a preocupação se vamos ter eletricidade ou não. Esta ferramenta foi-me facilitada pela ferramenta.pt para fazer este review. Esta rebarbadora tem um kit promocional do site com preço espetacular. Por isso eu vou deixar o link em baixo na descrição para vocês consultarem. Espero que tenham gostado desta review. Se gostou desta review, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Agora deixo-vos um grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho